Um dano, um pouco, um bugatti, um banco do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando E que jogar do cara com jeito de manhã O pancadão mais badalado do Piauí está aqui Mancadão, império do som O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CV, caindo pro funk Império do som O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CV, caindo pro funk Respeita caralho Várias gostosa na garupa da CV, caindo pro funk, caindo pro funk, caindo pro funk, caindo pro funk O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CV, caindo pro funk Acesse o canal do Império do Som no Youtube e no suamusica.com Várias gostosa na garupa da CV, caindo pro funk, caindo pro funk O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CV, caindo pro funk, caindo pro funk, caindo pro funk Eu tenho um plano, um copo, um Bugatti igual o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traçando Sinta o peso, potência e a qualidade da Império do Som